Quer ganhar esse lindo carro e ainda ajudar uma família a ter uma casa digna pra morar? Com apenas 80 centavos, você participa do nosso sorteio solidário. Basta clicar no link na descrição do vídeo ou apontar a câmera do seu celular no QR Code. É a sua chance de sair de carro e ajudar a quem precisa. Bom dia, meu povo! Bom dia, bom dia! Olha aí, ó. Estamos indo aqui na casa de Carla, pessoal, entregar uma cesta básica a ela, que seu Arnaldo Doneni, na Inglaterra, todo mês tá doando uma cesta básica pra ela. Foi seis meses. Seis meses, certo? E todo mês eu tô vindo entregar aqui, beleza? Acompanha o vídeo aí, que é muito importante. Deixa o joinha pra gente e compra as cotas. Pessoal, bora comprar, bora comprar. Já são 12% vendido. Graças a Deus, 12% vendido. E tamo junto, viu? Logo, logo, se Deus quiser, a gente vai sortear pra vocês aí. Vem, Deus. Vem, Deus. Com a ajuda de vocês todos aí, por apenas R$ 0,80, vocês concorrem a Saveiro Cross 2022. Entendeu? Quatro pneus zero e ainda vai o jogo de rodas originais e pneus originais. Rodas esportivas. Certo? Olha, ajeitaram aqui, ó. Pessoal, pra fazer uma casinha aí, tá indo? É. Bora, cuida. Eita, meu povo. Tamo aqui, ó. Na casa de Carla. Carla não tá aqui hoje. Por isso que eu não consegui falar com ela, né? Liguei, mas não consegui falar com ela. Mas os meninos tão aqui com a avó deles. Como é o nome daquela menina que tá ali fora? Bi. Bi. Ela é o que, tua? Tia? Tia, né? Ó, vai. Ô, Antônio. Aí, Antônio, aí, ó. Todo boizinho. Então tá bom? Tá bom, Eduarda? Aí, pessoal. Pra mim não perder a viagem, como fica distante de Serra Talhada, eu vou entregar a eles uma caixinha dessa aqui, ó. Certo? E uma cesta básica que seu Arnaldo mandou. Vou de R$ 120,00. Certo? Segura aqui, mano. Menina, quer sair do vídeo? Ela não gosta de sair do vídeo, não. Fica aqui pertinho. Ali. Aqui. Fica aí, ó. Antônio. Aqui. Cara, bom. Fica aqui. Pra tu ficar da minha altura. Tá bom? Aí, tua mãe foi pra rua, tu não quis ir, não? Fica com a chamar um pouquinho, por favor. Hein? Tua mãe foi pra rua, tu não quis ir, não? Não? Tu gostou de ficar até em casa, né? Brincando. Né? Pronto. Vamos lá. Ó, pessoal. Carla não está em casa, certo? A avó dele está ali, deitada na cama. Tem a tia deles que está aqui também, que ela não quer se apresentar em vídeo, né? E eu queria agradecer essas pessoas. Seu Arnaldo que mandou essa cesta básica. Seu Arnaldo e dona Eni. Aqui foi uma amiga de Serra Talhada que doou algumas caixinhas dessa aqui, que tem uns bombonzinhos aqui, tem uns docinhos, tem umas massas de fazer, tem bolo, tem tudo aqui, nessa caixinha aqui, certo? E seu Arnaldo também doou 30 cotas do carro pra Carla. Ó, 30 cotas do carro. Essas cotas aqui, ó, já está no e-mail deles, certo? Já está no e-mail de Carla. Segura aí. Você entrega a Carla. É... Seguidor de Jeremuaba, Bahia. Doou mais 15 cotas pra Carla. Mais 15 cotas pra Carla, certo? E... E seu Arnaldo doou mais... Seu Arnaldo e dona Eni da Inglaterra doou mais 30 cotas e mais uma cesta básica no valor de 120 reais. Uma cesta básica no valor de 120 reais. Que é isso que eu estou entregando aí eles aqui, certo? E todo mês ele dá uma cesta básica pra Carla. E eu venho aqui entregar. Essas notinhas aí você entrega tudo a sua mãe, certo? Então, está entregue. Quero falar alguma coisa. Quero agradecer o pessoal. Está feliz por receber as coisas. Né? Ô, 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 ô Miguel, tem quantos anos? 10. Tem 10 anos? E tu? 5. 5 anos? 11. 11. E, Antônio, tem quantos anos, velho? 12. Hã? 12, né? É. Tu tem 12 anos? Dois. Dois anos, né? Dois, né? Ah, isso aí. Teu pai está trabalhando? Está. Está bem? Tu ainda viu do avó? Sim. Hã? Tu ainda viu do avó? Sim. Dona dos netos? Tu foi lá? Ou ela veio aqui? Não. Ela veio aqui. Ela veio aqui? Ah, então está certo. Ela veio te ver, ó. E muito obrigado por vocês terem participado do vídeo. Eduardo, agradeço o pessoal aí. Fale bem alto. Muito obrigado, meu povo. Muito obrigado, meu povo. É isso aí. Pessoal, o vídeo vai ser pequeno. Estava não para aqui. Então, mas mesmo assim entreguei. E muito obrigado a todos vocês que fazem parte do canal Reforma aqui. Muito obrigado por vocês doadores. Muito obrigado a todos que fazem parte desse lindo canal e ajudar as pessoas mais carentes, mais humildes, mais simples. E estamos juntos, viu? Fica aí todos com Deus. Ô, tempo bom, pessoal. Tempo de emburro, viu? Olha. Está aqui, mano. É o tanto, olha. Olha o tanto desse lado ali, ó. De vez, ó. Era bom um pauzinho, bicho, ó. Agora eu digo a você. Pode me pagar para eu subir. Me paga aí dinheiro, muito dinheiro para eu subir, para ver se eu subo. Estou fora. Baixa aí, mano. Baixa aí o som aí. Aqui é doce, hein? Tu é doce, mano. Doce não, mel. Ó o tanto. É bom, viu, pessoal? Tem gente que vai dizer, me deu até agonia, Klebson machigando. Certeza vai dizer. É gostoso. Pessoal, vou desligar esse vídeo aqui e vou arrochar aqui, viu? Vou comer vários embuzinhos aqui. E está doce, está gostoso. Tem que aproveitar essa época, uma vez no ano. Cuida. Tchau, tchau. Obrigado.